Eu tenho que ganhar oito do cante, velho. A minha meta de carreira, além de estourar nas músicas, é igualar com o cante. O reféu foi assim, o reféu tava 7x3 pra ele, hoje em dia tá 12x8 pra mim, velho. É mesmo? Você conseguiu virar? E virei muito ainda, acho que ficou uns 12x8 pra mim contra o reféu. E tava tipo 7x3. E tá 8x1 pro cante? Eu acho que tá 9x1 agora, né? Você é louco, pai. Eu acho que tá 9x1. Cante, o Carl que vai te buscar, já avisou, hein? Eu tenho que ganhar oito, eu tenho que ganhar nove pro passar do cante. Tô treinando, mas tá bom, hoje eu rimei melhor que o da segunda passada já. Não, você rimou bem, né? Primeiro e a segunda mais ou menos, mas a final, o pai, o nível subiu um pouquinho. Esse terceiro round, velho, foi da final, foi o mais sangrante, velho. Mas sabe o que que é, Bob? Eu já falei, mano, os caras acham que bagulho é atuação, mano, aí eu fico bravo de verdade, tá ligado? Me dá um bagulho assim, ó, e aí parece que eu só rimo bem quando eu tô bravo. Você vê essas batalhas que eu tô zoando aí, eu nunca ganho, nunca, pá. Então é só o cara te chamar de playboy que já era, né, velho? Não, velho, mas aí o fode é que agora os caras não vão chamar mais, mano, isso que é foda. Mas qual que é a sensação, mano, de você tá aqui hoje novamente, agora no papel de campeão, semana passada por 14 votos, cara. Você tem ideia que 14 votos te tiraram do título semana passada, velho? 14 Crauquete que tava tomando banho aí, não votaram em mim, é foda. Não, é da hora, mano, a gente tá, que nem, a gente tem a ciência, mano, deixa até claro pro pessoal aqui, às vezes o pessoal acha que a gente ganha na internet e fica, a gente sabe que a gente tem fã, a gente sabe que a gente tem um apoio, tá ligado? Mas assim, isso também é mérito nosso, tá ligado? Eu vejo, tipo assim, acho que a galera fica, ah, Crauque, o Cante tem panela, pô, mano, a gente começou do nada, se tem gente assistindo e gosta da gente e vota na gente, isso é mérito nosso, não é demérito nenhum e aqui, mano, a batalha tá rolando online, é importante pra todo mundo e a gente tenta dar o nosso máximo pra fazer o espetáculo, tá ligado? E independente do resultado das batalhas, fazer batalhas boas, que vão render views, que vão render público, que vai, tá ligado? Tenho certeza que o Maninho que rimou aqui comigo o papo, essa batalha vai reverberar lá na cidade dele, a galera vai ver o quanto ele é bom e é isso, mano, a meta é muito além do que às vezes transparece, tá ligado? E pra mim, mano, eu coloquei na minha cabeça que eu quero voltar pro nacional, quero tentar de novo e tá aqui toda semana treinando, é um bagulho que vai me ajudar muito e é isso, sempre que der eu vou vir, tá ligado? Da hora demais, galera, isso que ele falou faz todo sentido, mano, tipo assim, eu falei pra galera, eu falei, mano, você tinha falado, ah, galera, eu acho que eu perdi essa batalha, aí eu cheguei pra galera da internet e falei assim, pô, mano, o Crauque falou que ele achou que ele perdeu, mano, às vezes você vem aqui votar pro seu MC favorito, mano, às vezes eles estão, tipo assim, em vez deles te ajudar, eles acabam te atrapalhando às vezes também, né? Sim, só que, tipo, qual que é a parada, mano? É porque na internet é uma... Só que também, só que ao mesmo tempo é muito complicado, porque na batalha presente também isso acontece, eu mesmo, pra mim, eu chegar aqui, vamos supor que, ah, ter a galera ao meu favor aqui, é o oposto do que aconteceu comigo a vida inteira, porque eu sempre tive nos lugares, todo mundo contra mim, então também, mano, acho que são fases, a minha preocupação, além de ganhar ou perder, gosto de ganhar, não sou hipócrita, quero grana, quero fama, quero tudo isso, mas eu me preocupo, mano, em manter meu nível alto, e eu me orgulho de ser um cara que, mesmo não tendo ganhado muitas, sempre sou lembrado, porque todas as batalhas que eu passo, eu nunca passo despercebido, é isso que eu busco, ser sempre lembrado. É, mano, isso é um fato, galera, Crauque MC, BDA 238, campeão, quer deixar um recado especial pra quem tá assistindo aí, velho? Quero deixar um abraço, não, quero deixar um abraço pra minha mãe, minha rainha, beijo mãe, te amo, quero deixar um abraço aqui pro MB, que, não sei, mandei mensagem pra ele hoje, nem me respondeu, deve estar dormindo, salve MB, ganhamos mais uma pra nós, tá ligado? Deixar um salve pra Los Grandes, minha org, tô fechado com a Los Grandes, com a Dólares, salve rapaziada, salve Tio Nain, salve Bielzinho, Yuri, mano, salve meu mano sapo, é o gato, todo mundo, rapaziada, gente fina, nós tá fechado nessa nova fase, e é isso, mano, salve pros meus amigos, Black Bonnie, DJ Mix, Cassião, Rodrigo, e é isso, mano, vamos que vamos, e posso pedir uma música? Orra, vai soltar aí, vai soltar aí? Ah, pensei que eu podia pedir pra tocar, não? Divulgar a música, não é pra soltar, é fantástico agora. Caralho, fodeu. Pede uma música, tem ganho a três, tem ganho a três. Ah, pode pá, é isso, tamo junto, vai todo mundo no Instagram lá, comentar minha foto lá, que eu vou curtir o comentário de todo mundo, valeu. Valeu, irmão, satisfação e parabéns. Eu quero meu troféuzinho, porra. Vai rolar, vai rolar aí, vocês são raiz. Tamo junto. Valeu, tamo junto, todos os meus fãs. Salve, vocês são raiz, manda um troféuzinho do Krauk pra ele pendurar lá na parede, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.